bom olá pessoal bem vindo já sabe eu sou o Danfof, deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e hoje é sexta feira depois de uma semana passada retrasada na verdade né nosso barulho está de volta então ele está aqui na terra então geralmente não tem muita coisa boa na terra né mas vamos dar uma olhadinha aqui ó tá então o bom que está na terra qualquer pessoas qualquer pessoa com maestria que você tiver aí você pode acessar a terra vamos lá tá então minha conta vai ser a zero posso vir aqui vamos ver que está interessante antes de mais nada também né se você precisar de um clã você pode fazer sorteio jogar junto abrir aia abrir relíquia é só com as nossas livezinhas tá a partir das 18 horas a gente vai estar na tweet de segunda a sábado às vezes domingo depende do dia tá mas geralmente de segunda a sábado tá das 18 23 horas às vezes eu jogo outros jogos antes mas só com as nossas livezinhas aí sempre vão ter live do Warframe aí das 18 às 23 horas tá fora outros jogos né jogando também aí para se vestir também show bom lembrando né então a cada uma semana sim uma semana não o barulho vem aqui né então nessa semana ele está na terra então com isso nosso macia zero né no último macia zero né você pode acessar ele aqui dentro show ninguém aqui barulho ninguém soltado nós está vazio o clã é o frio interessante aqui oia veio bom só em vista que tá muito bom seguinte vamos lá né isso aqui gente esse molde você usa praticamente em 90% das builds tá então isso aqui e é uma parede de cores em e é que eu gosto rapaz ó tá joinha qual é esse moldezinha aqui ou esse que dá swing em ou esses dois são bons mas vamos por etapa aqui né vamos lá temos aqui uma estatuetazinha da nossa octavia cabeçuda aí legal ó coisa do caso custa ela 50 poxa é baracinho aqui eu compro mais uma aí tem um molde prime de duração né então a gente usa esse dia meu e você usa muito aqui não pode deixar faltar na sua build tá então se tem umas build que não precisa eu confesso mas a grande maioria tá você vai usar de cada 10 o frame você usa aí em nove você vai usar pelo menos beleza isso é essencial para você aqui é de a swing tá para dar força muito bom também tá então se quiser colocar mais força eu gosto desse molde também tá esse prime aqui aí tem uma coisa que eu acho meio feia essas skin que vem aqui no bar não é meio esquisita tem gosto para tudo né tá se quiser pegar isso aí aí temos aqui umas tá está se andando até que ela é mais atrativa né com o zucati não é aquela coisa maravilhosa mas é brugalho aí tem uma skin para redeemer não é a arma tá gente só skin pra ela o bex prisma bom isso aqui pra maestria não eu não joguei com essa arma como ela que sei lá se ela tem status 30% ela tem um bom status e um bom crítico aí uma soqueira na mão do do atlas a soqueira tem uns bônus tá gente show acabou a música depois temos aqui a vulcar que médica rapaz eu vi o dei coloquei riven fiz um monte de coisa nessa arma aqui e ainda conseguiu sendo ruim você vê que parece que parece uma uma varinha de pesca né não parece eu não gostei dessa arma não mas é maestria depois vai ter aqui um glifo é um brasão desculpa um brasãozão para você colocar em algum lugar você achar interessante depois temos aqui o que eu achei bonito preta de cores né que tem um do roxo a um azul escuro né tem um roxinho aqui azul é legal isso aqui porque não tem nenhuma aproveita que não é caro nos 20 anos falando isso gente tá tendo uma paletinha de cores grátis vai lá na sua no seu eu te mostro aqui a pouquinho se você não percebeu tá segura aí também temos aqui hoje é outro paletinho de cores o bairro veio olha meio animado pra você comecei a zero né olha o bairro de primers do paletinho de cores mas chega lá primeira vez que eu lembro de vindo dos paletes de cores tá tem aqui um óculos pra você colocar no seu operador confesso que é bem esquisito mas é que cara ainda viu tem a gorgon skin essa minha mesmo ela sendo tem a versão dela em canon né se não me engano não sei não viu não achei muito bom isso aí não aí você tem aí ó você colocar um cobrou né uma tatuazinha você decorar sua nave do ojo o rapaz isso é bom em rada isso aqui você tem que pegar voltando ó não pode faltar isso aqui nem esse hein gente esses dois são principais tá você tem que pegar a ducati depois tem um emblema aqui que vai passar também vou mostrar a minha aqui tem um drone de ficar limpando o chão cara se quiser eu comprei um mas é muito ducati tá isso aqui você faz sobrando ducati e tal aí temos um kit o barulho tá bom rapaz o barulho é bonzinho ó um para você colocar isso aqui favorito em que sei lá é um kit né ó peitoral né pé e ombreira sei lá bom aí para detenir cores né não pode deixar ó é um cara dá para fazer umas coisinhas tem um marronzinho eu gostei disso aqui ó de azulzinha tá o marrom não gosto muito não mas esse azulzinho aqui esse aqui ó verginho vai ser um verde né verde piscina né junto com ele ali de cima fica bacana hein ó aí temos essa tatuazinha aqui ah rapaz dá erra legal aqui eu peguei um posso pegar mais um eu peguei mais um vou fazer uma nave temos isso aqui que é asinha é um rapaz é nossa é o par né é o par isso aqui ó eu tenho eu coloquei algum bicho cara e aqui escopeta ou isso aqui também é bom escopeta tem pouca munição cara esse aqui rapaz eu ó nota boa do bar em isso aqui esquece eu tenho um monte disso aqui tem um 30 então não e tem uma prova vandalizada na maestria e naru snap de jornadinha e caminho da faim rapaz gostei do barulho essa semana então vamos lá gente duas paletas de cores top o mod prime tá tem um dois os quatro mod são bom cara quatro mod prime olha tá bom moro bar hoje em rapaz senão que a noite foi bom ontem tá então você tem aí quatro mod prime duas paletas de cores você precisa pegar tá e aqui as armas né vou cá se não tiver e também a sua prova vandal prova vandalizada né show gente então rapaz aproveita a gente bom farm e bom ducati só vou dar uma dica finalzinho dan como faço ducati infelizmente ducati é platina tá você vem aqui na maquininha você transforma seus lixos né a gente fala lixo prime né você vem aqui procura o que vale menos platina cara tudo é platina tá dá pra você vender aqui ó pode que vale 100 vale 100 ducati então fica seu critério aí para saber com cuidado tá não vai vender uma uma glaive prime para ver ducati que isso aqui vale muito platina tudo vai platina mas aí você consulta no off-frame market da gente para ver se adan como faço consulta lá e veio direitinho show de bola gente então e só para finalizar o vídeo aqui quem foquem tá esquecido então a gente tem duas paletinhas de cores na verdade tem três paletinhas de cores tá gente essa semana aqui é entre até domingo então você vem aqui ó na sua maquininha eu fiz um vídeo de manhãzinha bem sobre isso tá mas não esquece aqui ó tem uma paletinha de cores aqui você vem destaque é popular tá tem aqui ó uma paletinha de cores que eu uso bastante tá é com um de crédito show de bola gente então isso foi a coisa do vídeo deixa o likezinho aí mais uma vez se quiser jogar com a gente aí é só com a nossa a partir das oito horas no tweet e às vezes faça simultaneamente no youtube aqui que mais a gente não estou na tweet falou só no vídeo até mais aproveita aí barulho tá de bom bom hein Eita barulho bom valeu até mais tchau até minha capa invisível aqui minha capinha da invisibilidade gente vai ficar só aqui assim ó com vocês deixa o like no vídeo e até mais valeu tchau